Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vim trazer para vocês mais um vídeo de resenha, vim falar para vocês de um perfume que chegou aqui na minha coleção e que eu estou simplesmente apaixonada por ele, que é nada mais, nada menos do que o Pink da We Pink. Gente, olha esse frasco, se não é a coisa mais linda. Eu estou simplesmente apaixonada por ele, tanto a questão do frasco quanto a fragrância, a fragrância é maravilhosa, tá gente? Olha eu já falando aqui, já no começo do vídeo que eu gostei de perfume, mas é verdade, tá gente? Eu gostei muito, muito dessa fragrância. Ele é uma fragrância super, super doce, tá? Uma fragrância assim que eu gostei bastante porque são notas que eu gosto muito, tá bom? Essa aqui é a caixinha dele, que é a coisinha mais linda. Ele foi lançado já faz um tempo, tá gente? Só que eu estava esperando aí uma promoção legal para poder comprar ele e eu paguei R$84,00, né? Então assim, eu achei que compensou muito, muito mesmo. A caixinha abre, gente, como se fosse uma boneca, sabe? Uma caixinha de boneca, de Barbie. Que inclusive ela foi lançada bem nessa época, tá gente? Olha isso, tá gente? Olha isso. É como se fosse ali a caixinha de uma Barbie, né? A coisa mais linda. É muito, muito bem trabalhado. Eu gosto muito dessa marca, tá gente? É uma marca que eu conheci, assim, não faz tanto tempo, né? Ela também é nova no mercado, mas eu fui conhecer ela já tinha um tempinho já. E eu comecei a comprar os produtos e eu me apaixonei muito, muito mesmo. Em questão de fragrâncias, né? Fixação, projeção. Assim, não tenho o que reclamar em questão de fixação e projeção. Tá gente? Fixa muito. E são muito bonitinhos, né? As caixinhas são bem trabalhadas. Os frascos são muito bonitos. E é lindo. Olha isso. Eu amo rosa. Eu sou apaixonada em rosa. Aqui, gente, a marca fala que ele contém 100ml, tá bom? E fala o seguinte. O desodorante Colônia Pink transborda um mundo magicamente rosa. Com um aroma adocicado que transmite encanto, beleza e autenticidade. Seu caminho olfativo oriental, Gourmand, começa com a riqueza do rum e a doçura do coco. Seguindo para notas florais, em fundo envolvente de beijoinho, entrelaçado com baunilha e praliné. Aqui fala que o caminho olfativo dele é um oriental Gourmand. E nas notas de saída, ele contém rum e coco. Nas notas de corpo, heliotrópio e o alt-thorne. Que eu fui pesquisar, gente, é espinheiro branco, tá? E nas notas de fundo, baunilha, praliné e beijoinho. Gente, eu sinto muito, muito, assim, na saída, já, essa nota de rum. Eu confesso a vocês que quando eu borrifei ele pela primeira vez, eu achei que eu não fosse gostar, tá, gente? Porque ele sai, assim, muito, muito forte. Muito diferente, tá? Eu falei, meu Deus do céu, que perfume é esse? Porque ele sai, assim, muito não alcoólico de cheiro de álcool, gente. Mas eu sinto muito o cheiro do rum, tá? É nota de bebida mesmo. Então, quando a gente borrifa ele, a gente sente muito esse rum. Esse rum, ele vem muito intenso, muito forte. E assusta, sabe? Dá, assim, um, né? Fala, nossa. E daí, gente, eu sinto logo em seguida, assim que o perfume seca, eu consigo sentir essa nota de coco. Que eu amo. É um coco, assim, que me lembra até um pouquinho o Coco Nut Passion, tá? O coco com a baunilha. Mas depois de um tempo que ele vai secando na pele, eu sinto aqui, não fala, gente, nas notas, mas eu sinto muito cheiro de chocolate. E o chocolate aqui, gente, é como se fosse aquele chocolate ao leite com muito coco. Como se fosse um bolo de prestígio, sabe? E, gente, é maravilhoso. Maravilhoso. É como se fosse um bolo de prestígio com essa nota de rum, deixando ele, assim, mais... Tirando um pouco daquele lado menininho e deixando ele um pouco mais adulto, até, tá? Mas ele, assim, ele é muito gourmand, ele é muito doce. Ele fixa horrores, horrores na pele, tá, gente? Sério. Esse é aquele tipo de perfume que você passa cedo pra sair de casa. E quando você volta de tarde, você ainda está cheirando ele, tá? O perfume ainda está fixando muito bem na pele, ainda está, assim, projetando na pele. Porque foi exatamente isso que aconteceu comigo, tá, gente? Eu saí pra trabalhar, passei cedo. Quando cheguei de tarde, o perfume ainda estava cheirando. Eu estava ali fixado na minha pele, aquele cheirinho. Eu estava conseguindo sentir ele. E não só eu, mas quem estava do lado também. Estava falando ali o tempo todo que o perfume estava ali o tempo todo projetando. Então, é um perfume maravilhoso, maravilhoso. É aquele perfume que quando você quer sair e não tem o tempo ali de retocar, você vai ficar cheirosa o dia todo. Já quero comprar o hidratante dele, porque eu já fiquei imaginando, né, esse perfume que já é uma bomba com hidratante. Gente, não vai sair de jeito nenhum, só lavando, né? Porque no cabelo mesmo, ele gruda, sabe? Se você passar outro perfume por cima, porque eu gosto de passar muito próximo, assim, sabe? Então, você passa outro perfume, você consegue sentir ele, entendeu? Ele meio que sufoca o outro perfume e fica ali, se sobressai. Ele fixou na minha pele, gente. Foi questão, assim, de coisa, assim, de 10 horas, tá? Ele fixou muito, muito na minha pele. Projetou ele por volta de 2 horas, 2 horas e meia. E eu estou, assim, sabe, gente, chocada com a questão de fixação e projeção dele, tá? Ele é muito gostoso, muito gostoso. Eu sinto também muito o Praline aqui. Ele tem essa nota de Praline bem presente. Sinto a baunilha, como eu falei pra vocês, ele me lembra até um pouco o Coconut Passion. Não que ele seja idêntico, tá, gente? Não sinto exatamente o cheiro do Coconut Passion da Victoria's Secret. Mas o coco com essa baunilha, em algum momento, se me fez lembrar ali o Coconut Passion, tá? Só que essa nota de chocolate aqui, que não fala, ela é muito gostosa, tá? Ela é muito gostosa. Então, se você não gosta de fragrâncias que tem cheirinho de chocolate, gente, corre. Porque o bichinho tem cheiro de chocolate, sim. E ele é muito, muito doce. Ele é maravilhoso. E aqui, como eu falei, tem um lado meio floral, né? Eu não sinto esse lado floral do eleotrópio, desse espinheiro branco. Não consigo sentir, tá? Pra mim, ele é só uma irmã. Pra mim, ele é cheiro de runda saída com coco, né? E depois ele vai se assentando ali com aquele cheiro de baunilha. Fica o cheiro da baunilha com coco e depois vê aquele cheiro de chocolate, tá? Maravilhoso. Ai, gente, sério. Quando eu pegar uma outra promoção dele, com certeza, eu quero fazer um backup. Com certeza, tá? Não vivo mais sem esse perfume. Tomara que a We Pink nunca tire ele de linha. Porque ele é maravilhoso. Maravilhoso mesmo. Gostei demais, demais desse perfume. Como eu falei pra vocês, quero hidratante e quero um backup. E é isso, gente. Deixa aqui nos comentários se vocês conheceram aí o pink da We Pink. Que eu vou adorar saber. Tanto o perfume quanto o body splash. Porque eu sei que em body splash também o body splash faz bonito, gente. Tem alguns body splash aqui em casa da We Pink. E são, assim, maravilhosos. Fixam na vida, na vida, né? E o site da We Pink sempre tem promoções maravilhosas, né? Então, assim, compensa esperar a promoção, né? Mas o único defeito é ser que demora muito a entrega, né? Então, se você não se importa, assim, em esperar ali uma vida pra poder chegar, né? Compensa muito esperar as promoções. Porque as promoções, assim, caem pra mais da metade do preço. Também tem a Shopee, né, gente? Muitos vendedores vendendo na Shopee. Inclusive, a nossa parceira aqui no canal. Ela vende, né, alguns produtos também. Temos aí o link, né? Vou deixar aqui embaixo pra vocês. Que ela tenha ali o espaço dela. Na qual ela coloca alguns links, né? Pra vocês comprarem de confiança. E chega mais rápido, né, gente? Você consegue, né? Ali, o quê? Em menos de uma semana chega o produto. Eu sei que tem muita gente que mora perto ali, né? Do lugar, acredito, da fábrica, não sei. Que chega rápido, né? Eu vejo algumas meninas falando aqui que... Ai, chegou em 3, 4 dias o meu produto que eu comprei na We Pink. Gente, na minha cidade é um mês. Um mês. Então, assim, às vezes... A gente fica ali, sabe? Você compra e tem que esquecer. Porque se você ficar vendo todo o dia ali, você enlouquece. Né, gente? Mas o produto é maravilhoso. Maravilhoso. Amo de paixão. E é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Pra quem não é inscrito, se inscreva no canal. Deixa o like de vocês. Compartilhe com os amigos. Que vai me ajudar bastante aqui no canal. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.